Os dados foram divulgados na semana passada e colocam o país inteiro em alerta. De acordo com o levantamento, no mesmo período do ano passado, foram registrados 62 mil casos, enquanto em 2019 já passam de 229 mil casos de dengue. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e apesar desse aumento não chegar no município de Nova Mutum, a coordenadora da vigilância ambiental reforça a importância da prevenção diária. Em Nova Mutum, graças a Deus, os casos estão bem controlados, nosso trabalho está sendo efetivo, mas isso acende sempre um alerta para o nosso trabalho. E por falar no perigoso mosquito, os agentes de endemias têm encontrado constantemente larvas do Aedes no cemitério municipal. Alguns vasos que acumulam água parada foram virados pelos agentes, mas o problema não para. A gente percebe que aqui, sempre que é feita a vistoria, é encontrado larvas do mosquito e normalmente em vasos ou porta-velas, às vezes no próprio túmulo que é construído, acaba acumulando água. Isso foi uma preocupação nossa e frente a isso a gente resolveu tomar algumas ações. Neste túmulo, por exemplo, a água está acumulada e cheia de larvas do mosquito. Placas indicando que é proibido levar objetos como vasos, plásticos, além de outros materiais, foram implantadas em várias quadras do cemitério, no objetivo de conscientizar os visitantes. A partir de agora, também será realizada uma fiscalização. Foram colocadas placas informativas para a população a respeito da lei 2.159, que trata realmente dessa parte de vasos e objetos que possam acumular água aqui no cemitério. Então, a administração do cemitério vai fazer uma fiscalização em todo o vaso, todo o material que for entrar no cemitério para ver se ele vai acumular água ou não. E caso ele entre, se posteriormente ele passar acumular água, esse material vai ser recolhido. Dona Claria aprovou a iniciativa, já que o local tem muita aglomeração de pessoas. Eu acho muito importante, muito bom. Você acha que as pessoas precisam dobrar a atenção? Precisa, precisa. Porque a dengue, ela mata, né? Se não cuidar... Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, verdade. Outra situação que tem preocupado a vigilância ambiental de saúde é que muitas pessoas ao visitarem o cemitério estão deixando cachorros. De acordo com o coordenador do cemitério, somente na semana passada, quatro cães foram deixados no local. Esse cachorro foi encontrado pelo coveiro. Quem o deixou aqui, trouxe até uma vasilha com comida. A administração do cemitério nos comunicou que animais estão sendo largados aqui dentro do cemitério e aqui dentro eles não podem ser alimentados. Então, os animais vão acabar morrendo de fome quando largados aqui dentro. Então, é importante que a população tome consciência disso, que não deixe os animais aqui dentro, que eles acabam morrendo de fome mesmo ou tendo que ser recolhido por ONGs e pessoas protetoras de animais, né? Mas que não é um local adequado. Eles acabam, muitas vezes, violando os túmulos, fazendo buracos, né? E causando prejuízos aqui para o cemitério. Eles estão presos em um ambiente com fome e podem acabar se sentindo inseguros e atacar a população aqui dentro.